Então gente, o vídeo de hoje vai para você que já está dando os primeiros passos na costura, já está com o seu produto pronto, mas ainda não sabe por onde começar a venda. E eu vou dar hoje 5 dicas de canais de venda que estão ao seu alcance. Gente, e a dica número 1, a mais antiga de todas e a que nunca sai de moda, que é a venda 1 a 1. É quando você vai oferecer para um amigo, para um vizinho, aquela prima ali que tem um tempinho que você não vê, mas que você consegue falar com ela facilmente. É oferecer para todas as pessoas que estejam ao seu redor, de academia, faculdade, mãe de amigos do seu filho da escola, enfim, qualquer pessoa que você possa mostrar seu produto, deixar, informar que você trabalha com aquilo e que assim que ela precise, assim que eles precisem do seu produto, já vai saber que você está trabalhando com aquilo e vai com certeza lhe procurar para vender. E agora vamos para o item número 2. A nossa dica de hoje é o mercado livre. Com certeza você já deve ter visto por aí um anúncio ou até já comprou nele, ou viu alguém que comprou. E o mercado livre, gente, é uma plataforma de vendas onde ele reúne pessoas de vários lugares com produtos diversos e da mesma forma vêm clientes atraídos pela grande oferta e esses clientes podem estar atrás dos seus produtos. Imagina bem, você está querendo colocar uma loja e você está pesquisando o local mais movimentado da sua cidade, um shopping center, por exemplo. Da mesma forma acontece com o mercado livre. É um site antigo, renomado, muito conhecido, que tem todos os dias milhares e milhares e milhares de pessoas atrás de produtos que um desses pode ser o seu. Então existem lá comissões que você tem que pagar, mas é um recurso que para você que está começando e até para quem é mais experiente não pode deixar passar em branco. Você tem que anunciar seus produtos no mercado livre. E a terceira dica de hoje chama-se Elo7. Elo7, para quem não conhece, é um site, assim como o mercado livre, um site que une vários vendedores, pessoas que tenham o seu produto, que queiram expor numa plataforma e existe uma divulgação aí para que venham também os compradores. Com isso, você não vai precisar ter recursos a mais para poder ter uma loja física e assim você podendo, de forma barata, mostrar seu produto para uma grande quantidade de pessoas, aumentando assim a chance de você vender toda a sua produção. E a quarta dica é Facebook. Eu vou dar duas formas de você vender pelo Facebook. A primeira delas são grupos. Grupo, gente, é aquele que você vai lá, que tem pessoas interessadas em maternidade, outros em mesa posta, em carro, enfim, uma série de assuntos aí que eu iria passar o dia todo. Mas digamos que você fabrique necessário. Quem são essas pessoas que podem consumir esse produto? Ah, quem trabalha com maquiagem, mulheres, enfim, a gente tem um vídeo aqui no canal que é ensinando como você fazer jogo americano, que é uma forma bem simples. Então, digamos que você produziu esse produto e quer anunciar. Você vai para quê? Você vai para um grupo que trabalhe com mesa posta, com decoração, com cozinha, com culinária, enfim, com tudo que tem a ver com aquele produto que você está fazendo. E aí vai ficar muito mais fácil de você vender. Gente, e a segunda parte do Facebook é através do Marketplace. É um localzinho que tem lá no Facebook. Eu vou deixar aqui a imagem dele para você dar uma olhada. Para não ficar de forma desorganizada, passando anúncio com feed, com tudo. Então, o Facebook criou essa partezinha lá onde você vai anunciar seus produtos. Os clientes também que tiverem interesse em produtos iguais ao seu ou qualquer um outro, ele vai chegar até seu produto que vai ser direcionado para você. E a partir desse momento, vocês começam a negociar pagamento, forma de pagamento, forma de envio. E você já combina com o cliente como você vai fechar o negócio com ele. Gente, e a última dica de hoje é você deixar consignado em lojas. A gente deixou ela por último porque ela tem alguns detalhes que eu quero deixar bem claro aqui para você. É óbvio que você deixando seus produtos, seja um artesanato, uma bolsa, enfim, em lojas que tenham a ver com o que você vende, isso vai facilitar e muito para que você venda o seu produto. Você só tem que ter muita atenção em uma coisa, tá? A partir do momento que você deixa consignado em uma loja, e principalmente quando é a primeira vez que você vai deixar, você tem que ter atenção em saber se aquela loja já é antiga naquele local, se você conhece alguém que conhece lá, para que isso possa diminuir e muito o prejuízo que você venha a ter caso a pessoa não lhe pague. Não esquece de fazer uma nota promissória, alguma coisa que comprove a quantidade que você deixou e quando você passa lá para receber seu valor. Sabendo que quando você tem pouco recurso para investir e você tem um prejuízo logo no início, isso pode complicar. Então, tenha esse cuidado, mas não tenha medo de fechar negócio, porque às vezes o risco vai fazer parte da sua trajetória e o risco a gente corre todo o tempo. Então, gente, lembrando que você não precisa escolher apenas um desses itens para praticar, tá? Você pode praticar todos, vender um a um para aqueles amigos, vender através de sites, de Facebook, enfim, deixar consignado em lojas, enfim. Fazer todos, você vai, com o passar do tempo, você vai vendo com qual você vai se adaptar mais, com qual vai ter mais retorno e aí você vai investindo mais tempo naquele que você está vendo que está te dando mais lucro, mais retorno, mais venda. Então, gente, espero ter te ajudado de alguma forma, tá? E quero te pedir que dá um joinha aí para a gente, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, porque fazendo isso você está informando para o YouTube que esse vídeo está com conteúdo relevante, que está ajudando pessoas e assim ele termina mostrando para mais pessoas, assim como mostrou para você. Tá bom? Obrigado! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus